Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos dessa vez para o dia 25 de fevereiro de 2013 com os fechamentos do dia 22 podemos ver que o nosso pregão de Ibovespa subiu 1% essa figura aqui estava prevendo isso, o Dragonfly é uma figurinha de alta o que não foi muito legal é que a gente vai ver aqui na OGX e na Vale duas figuras de reversão para baixo e a Petrobras também já deu mais uma caída então abriu-se uma possibilidade depois de perder essa linha do Fibonacci Fan aqui do Ibovespa dar uma chicoteada forte aí dentro desses 2 mil pontos de horizonte então ele pode ficar subindo e caindo o que quer dizer que quem opera no day trade, qualquer posição que pegar ou comprado ou vendido, se esperar um pouco, tiver paciência, acaba ganhando uma grana mas a gente não tem um horizonte definido do que ele vai fazer e aí é bem provável que ele ainda teste os 55 mil pontos antes de fazer qualquer outra coisa, então ele está preso aqui nesse intervalo de negociação como ele já testou aqui em cima, ele não testou os 55 mil e 100 vamos todos ficar muito atentos porque é provável que alguma coisa nesse sentido aconteça nas próximas semanas a AGX fez uma figura feia demais, que é essa barra alta verde e depois a barra grande vermelha normalmente a gente chama isso aqui de piercing line, ela tem ao contrário um piercing line ela também está no lugar errado, ela devia aparecer no final da alta e não no final da baixa de qualquer forma é uma figura bem feia e que não está nem um pouco apontando para cima então isso aqui é uma figura pessimista, ela está indefinida dentro do 3,19 até os 4,28 então ela está oscilando muito forte dentro dessa área toda e ela continua com a projeção lá nos 2,50, só acima de 4,28 que ela desmonta a projeção nos 2,50 então ela está assim como o Ibovespa, ela está em uma de grandes oscilações e projeções de baixa abertas a Vale montou outro envolvente de baixa aqui, dessa vez já perdendo os 3,4,50 entrando na casa dos 3,4 com a mínima 3,401, então quase testando os 33 reais ela tem uma próxima projeção aqui nessa linha azul dos 33,17, portanto 1 real abaixo da onde ela fechou e tem a projeção final lá embaixo nos 30,92 a ilha de reversão da Vale está montada ainda para baixo é para ela desmontada ter feito alguma coisa positiva aqui essa semana, que não aconteceu então ela segue numa trajetória negativa e não tem muito o que fazer em cima dela o viés de baixa continua e pode ser que ela vá puxando o índice junto com outras blue chips para baixo o espaço ainda existe para cair a Petrobras continuou a sua saga aqui em busca da linha de tendência do Fibonacci Fan e já alcançou ela tem o 16,96 aqui como uma projeção, a primeira projeção do Fibonacci bateu 17,01 a 5 centavos da primeira projeção do Fibonacci assim como a OGX também chegou na primeira projeção do Fibonacci a próxima projeção dela é os 15,92 se chegar nesses 15,92, se ela cair mais 1 real da onde ela está ela começa a abrir outras projeções lá para a casa dos 9 reais então temos que ficar muito atentos ao movimento da Petrobras agora porque ela tem peso do índice suficiente para abrir uma mega projeção de baixa catastrófica puxar o Ibovespa com força junto com ela e para finalizar vamos falar aqui do Dow Jones que ficou em cima do muro nessa sexta-feira andando exatamente dentro das duas linhas de suporte e resistência sem testar nenhuma das duas fechou aí nos 14 mil mas ele já tinha feito isso inúmeras vezes já chegou até testar os 13 mil, abaixo dos 13.850 mesmo fechando acima dos 14.015 que foi esse pregão aqui do dia 19 que ele fechou nos 14.035 então novidades para ele só se ele fechar acima dos 14.015 de novo dando uma força aí para o teste nos 14.100 ou se ele fechar pela primeira vez abaixo dos 13.852 e eu não acredito que se fechar abaixo dos 13.852 ele vai ter força para voltar como ele fez aqui eu acho que ele continua caindo até os 13.750 obrigado muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos